E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse lançamento aqui, ó, que acabou de chegar pela Galápagos Jogos, Enciclopédia, dos designers Eric Dubus e Olivier Merson. Isso. É um jogo que vai levar ali 120 minutos e vai de 1 a 4 jogadores. Um resuminho rápido, não chega a ser meia hora por jogador, não. Dependendo do ritmo da galera, ele vai ser um pouquinho menos do que esses 120 minutos. Ele é classificado como um jogo expert e as mecânicas são colecionar conjuntos, alocação de trabalhadores com dados, solo barra solitário. Tem muito solo. Qual é a pegadinha do Ciclopédia? Você tá lá em 1789, rodando o mundo pra catalogar as espécies existentes nesse planeta azul, e você tem que procurar a espécie, estudar sobre ela e publicar o que você estudou, o que você descobriu. Então o fluxo do jogo é esse. Você vai contratar pessoas pra trabalharem com você, vai procurar a espécie, estudar e publicar. E o jogo pega essa parte do mundo quando a gente começou a documentar o que existia aqui. É bem bacana. Mas antes de ir pro bloco 2 e mostrar os componentes, eu quero te falar o seguinte. Nós estamos participando do Prêmio Ludopédia. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, no mídia social e no mídia audiovisual. Vai lá, vota no Aftermath, é muito importante pra gente. E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo, é só ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBGE, escolha qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação que você tá ajudando, já te coloco no grupo do WhatsApp. Você já vai estar participando de quatro sorteios mensais e ainda ajudar a gente a criar conteúdo. Pra te fortalecer cupom de desconto na Távola, cupom de desconto na Gorilla 3D e uma bolsa da Turmos irada pra você transportar seus jogos com tranquilidade, beleza? Vai lá no PicPay, fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turmos, que agora tem três modelos de bolsa pra caber a coleção que você quiser levar na sua viagem, carregar com tranquilidade. E uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, a empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar aquele lipo feio e deixar aquele lipo bonito em cima da mesa, te tirar aquela foto do Instagram e ficar bacana. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Antes de ir pro bloco 2, se você não for por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, partindo de explicação das regras. Cada jogador vai receber um tabu desse, tá? Esse tabu é o tabu pra quem vai jogar com galera, do outro lado é quando você joga com autômata e tal. Dependendo da ordem de turno, você vai começar com tis dinheiros e com os tokens de expedição, que vão te dar uma moralzinha aí. Você pega seus cubinhos que são o seu token e vamos começar o jogo. Antes de mostrar cada área do tabuleiro, no setup, já vai rolar uma paradinha aqui. Pela ordem reversa, ou seja, do último jogador para o primeiro jogador, cada um vai escolher duas espécies aqui, dois tipos de animais pra já começar estudando. Então, ó, o último jogador chega, pá, escolhe duas cartas, pegou as cartas, bota embaixo do seu tabu aqui. Passa pro próximo, o próximo escolhe, depois o outro escolhe. Aí o primeiro colocado sobrou aqui. Fez isso, você vai repor as cartas aqui. Lembrando que o setup aqui depende do número de jogadores. Até três vai até aqui, até quatro vai aqui, né? E você vai repondo os animais a serem estudados. Você vai colocando aqui e vai colocando aqui. Beleza? Feito isso, pela ordem de turno, cada jogador mete a mão aqui no saco, na sua vez, e pega quatro dados. Vou pegar aqui, ó. Peguei quatro dados, eu rolo e deixo esses dados separados aqui pra mim. Passa o saco pro próximo jogador, pega quatro dados e assim vai acontecendo. Cada jogador vai ter quatro dados. Você separe eles aqui e a primeira coisa que você tem que fazer, aonde você vai alocar eles aqui em cima no seu tabu? Isso aqui é importante. Por quê? Aqui é X, não é nada. Aqui é dois dinheiros, aqui são dois estrelas que você anda aqui no track de prestígio. E aqui três pontos de vitória. O porquê disso? Você aloca esses dados aqui, porque os outros jogadores, na sua rodada, podem pegar o seu dado. E quando o outro jogador pegar o seu dado, por exemplo, ele pegou três, eu vou ganhar dois de dinheiro. Se o outro jogador pegou aqui o meu cinco amarelo, eu vou ganhar dois pontos de prestígio. Eu vou andar aqui nesse track de prestígio. Então é importante você organizar isso aqui de acordo com os seus valores. Por exemplo, se ele pegar um, ele não ganha nada. Tem um X aqui. Porém, você tem que ficar ligado nisso, tá? Fazer essa alocação certinha antes de começar cada um jogar. Fez isso, segue a ordem normal. Aí o que cada jogador pode fazer no seu turno? Bem, as ações são bem simples. Mas você aqui em cima, a primeira ação, né? Que a gente pode chamar de ação ruim, né? Aqui ele me diz, ó. Se eu botar qualquer dado de qualquer cor, de um a dois, eu vou ganhar uma ficha de prestígio. Que é essa ficha aqui, e eu vou explicar daqui a pouco pra que ela serve, tá? Então se você colocar um número maior do dado, você pega mais fichas de prestígio. E esse símbolo significa que pode ser colocado dado de qualquer cor. Beleza? Aqui do lado, também, você pode pôr um dado de qualquer cor. Você pega um marcador de primeiro jogador e pega cinco dinheiros pra você. Beleza? Agora, vendo as ações propriamente ditas. Ah, aqui em cima, é o track de turno, beleza? Quando você vira esse track de turno, ele dá uma ação grátis ou não, tá? Ele vai dizer aqui pra você qual tipo de ação grátis que você vai ter. O jogo vai demorar aqui, ó, seis rodadas. Então vamos lá, a primeira área de alocação aqui em cima é a universidade, onde você vai contratar pessoas pra poder trabalhar com você. Como é que funciona a alocação aqui, ó? Aqui no meio, ele diz pra você, ó, ação de contratar. E se você colocar o dado com a mesma cor, você ganha uma ficha de expedição. Então, por exemplo, ó, se eu pego esse um e coloco aqui, eu posso contratar qualquer um daqui, tá? A questão é o seguinte, se eu pegar o verde, eu ganho uma ficha de expedição que vai me ajudar em algumas coisas no jogo, beleza? Então eu escolho, cada fichinha, cada personagem desse aqui, né? Cada funcionário desse, estudioso desse aqui, ele vai te dar um poder diferenciado. Vai te dar dinheiro, vai te dar ponto de prestígio se você fizer um tipo de ação. E quando você pegar ele, por exemplo, pegar esse aqui, que é o verde. Ele entra aqui embaixo na minha ficha. E eu posso ter até quatro funcionários trabalhando comigo ao mesmo tempo. Eu posso comprar outros e substituir os que já existem. Lembrando que esse jogo, por ser set collection, sempre que você tiver coisas iguais, cores iguais, espécies iguais, potencializa o seu ponto de vitória no final. Mas lembrando aqui que eu posso ter até quatro funcionários trabalhando ao mesmo tempo comigo. Essa linha aqui de cima, ela não repõe até o final da rodada. Então, o segundo jogador só vai poder contratar o que tiver sobrando e vai até o último jogador. Agora, essa outra faixa aqui, que é da lupazinha, é que você vai pesquisar, você vai procurar qual animal você quer pesquisar, você quer estudar. Beleza? A regra aqui é simples. Você tem que botar o dado da cor do tipo de animal que você quer, da região do animal que você quer. As cores que estão em cima desses animais são referentes às regiões que elas se encontram. Por exemplo, o azul aqui é a Europa. Quando você vem aqui, no roxo, é a Ásia. No vermelho, são as Américas. Sacou? Então, quando você bota um dado aqui, tem que dar um método com a cor. Então, eu vou pegar esse meu dois e vou colocar aqui. Quando eu faço isso, eu posso pegar qualquer animal que esteja daqui e tenha a cor azul aqui. E, dependendo do valor do dado que eu colocar, eu vou poder andar na minha trilha de prestígio. Então, eu coloquei dois ali, prestígio um, eu ando um prestígio aqui para mim. Essa é a tema interessante para te dar recursos conforme você avança. Existem várias maneiras de avançar aqui através de funcionários e de pesquisa com dado alto. Beleza? Então, feito isso, eu vou chegar aqui e vou escolher esse turdo esmerula para mim. E vou colocar aqui. Beleza? A próxima área de alocação é essa área aqui, que é depois de eu encontrar o animal, eu vou estudar esse animal. Beleza? Então, a regra inicial já diz que o dado tem que dar método com a cor, porém pode ser qualquer valor que você vai colocar. Então, eu tenho aqui meus animais verde e azul. Eu só posso estudar eles, porque são os que eu tenho. Então, eu só posso usar o dado verde ou o dado azul para colocar ali. Eu tenho, por acaso, o dado verde aqui. Vou pegar esse dado verde e vou colocar. Quando eu for o primeiro a estudar os verdes, eu ganho três pontos de prestígio. Então, eu já venho aqui, um, dois, três. Eu ganho uma ficha de expedição nova. E aqui, eu posso contratar na hora um novo funcionário. Eu posso vir aqui em cima e pegar um funcionário qualquer para mim, colocar aqui e já ganhar o que ele me dá. Só que você tem que ficar ligado. Por que você tem que ficar ligado? Quando você faz isso aqui, você ganha o valor do dado que está ali. Tenho três. O que significa esse três? Eu tenho três pontos para poder usar em qual nível de estudo eu vou fazer nesses animais. O nível um custa dois pontos. O nível dois, quatro. O três, sete. E o quarto nível, dez pontos. O que são esses níveis? Aqui embaixo de cada animal tem o nível um, nível dois, nível três e nível quatro. É isso. O que eu quero estudar? Eu quero estudar a espécie, quero estudar a alimentação dele, o bioma ou o tipo de temperatura que ele sobrevive. E quando eu estudo isso, eu já ganho uns pontos de vitória ali. No caso, eu tenho três. Eu só posso estudar um. E um de um dos verdes, tá? Não posso mexer no azul. Estou estudando verde. Aí o que eu posso fazer, né? Eu tenho dado três, porém, a ficha de expedição me ajuda em duas coisas, né? Agora você vai entender para que serve ela. A ficha de expedição é um coringa para mudar a cor de um dado. Então, por exemplo, eu posso botar ela aqui e esse dado amarelo vai virar um vermelho, um azul, o que eu quiser. O outro lado dela, ela soma dois, tá? No resultado do dado. Então, se eu coloco uma ficha aqui, isso aqui passa a ser cinco. Se eu coloco uma outra ficha de expedição aqui, ele passa a ser sete. E eu posso estudar o terceiro nível de uma ave. Então, eu pego um cubinho meu, uma ave não, né? Dos meus animais. Escolho qual é o nível três que eu quero estudar. Eu quero estudar o nível três aqui do lagarto. O nível três do lagarto, ele me dá três pontos de vitória. Eu vou mudar três pontos de vitória aqui em cima. Beleza? E eu digo que eu já estudei aqui o bioma desse animal. Então, grande parte do jogo vai ser isso. Você pesquisar animal, trazer animal para cá e depois estudar os animais de acordo com o continente, gastando os pontos e colocando os cubinhos aqui em cima. No final do jogo, você vai ter vários cubinhos aqui vermelhos para você poder fazer o estudo dos seus animais. Essa aqui é a última área de alocação de dados do seu tabuleiro. E você vai ver esses retângulos que tem aí. Cada retângulo desse é correspondente a uma área que você estudou de cada animal. Então, por exemplo, aqui, bioma de floresta. Eu estudei bioma de floresta aqui. Estudei tipo de alimentação. Tem tudo isso representado aqui. Por quê? Quando eu vou publicar as minhas pesquisas, eu vou escolher qual tipo de animal e quais pesquisas que dão match com aquele animal que eu pesquisei se encontram para eu colocar aqui. Qual é a questão? Eu vou querer usar como animal principal o lagarto que tem aqui. É verde. Então, eu tenho que colocar um dado verde aqui. Vou pegar de novo esse dado aqui de cima meu e vou chegar e vou alocar aqui. Eu vou pesquisar um animal verde. A questão é, o valor do dado influencia no nível de publicação que eu vou fazer. Ou seja, aqui, se for o nível 1, pode ser um dado menor. Mas se eu quiser publicar a partir do nível 4, eu tenho que pagar mais. Essa tabelinha se encontra nesse player-aid aqui. Ele diz lá, 3 ou mais para publicar nível 1. Se eu quiser publicar o nível 4, é 6 ou mais. Por que disso? Quanto maior o nível, maior a chance de eu dar matchs em outras categorias. Entende só. Se eu for publicar aqui o lagarto, se eu publicar ele no nível 1, ele não dá match com ninguém, nem com ele. Então, eu não vou publicar nada. Eu tenho que começar a partir do 2. Quando eu vou publicar a partir do 2, eu tenho que botar ali 4 ou mais. Ele dá match com quem? Dá cordeira em nenhum. Mas ele dá match com esse aqui. Então, eu pego esses dois cubos e publico aqui para mim. Então, o interessante é eu fazer o máximo possível. Porque se eu não publicar, se eu não pagar o valor maior para publicar o 3, o que eu estudei do bioma, eu vou perder. Então, aqui, o nível 3 é 5. Eu tenho que dar um jeito desse meu dado aqui virar um 5. Aí, eu vou usar ficha, vou usar um dado maior, vou pegar um dado do oponente. Mas, vamos supor que aqui é 5. Beleza. Eu consigo publicar ali um 3 ou mais. Um 3 ou mais, não. Eu consigo publicar até o 3. Nível 3. Então, aqui, o nível 4 eu não estudei nada, mas o nível 3 eu estudei. Esse é o meu bicho base. Eu vou botar o dado aqui em cima para vocês entenderem que é esse o meu bicho de comparação. Quando eu faço essa comparação, dentro da galera dele, não rola nada. Mas, ele dá match com os outros. Então, o que ele deu match, se aqui tivesse um bicho verde com a mesma dieta, eu pegaria todos os cubinhos, todos eles, e colocaria aqui na dieta. E eu estou ganhando 3 pontos de vitória para cada cubo. Eu estou ganhando 6 pontos. Eu vou andar 6 pontos lá em cima. Agora, como eu paguei o nível 3, eu vou fazer a conferência do 3 também. Isso aqui bate com o mesmo, que é floresta, bota aqui. Cada um é 5 pontos de vitória. Eu ganho 10 pontos de vitória. Ando no trek lá em cima. Beleza? Agora que vem a grande parada. Você achou, né? Pode até achar que é meio fácil, porque eu pude fazer de outras espécies. Mas, a questão é a seguinte, eu vou pegar a cor do animal que eu pesquisei. Então, eu vou ficar com os verdes para mim, e isso eu descarto. Eu jogo fora. Vai ficar isso aqui para mim, para o 7 collection no final do jogo, que eu ganho ponto por mais cartas verdes que eu tiver. Então, isso fica separado. Por isso que é importante ter cores iguais e dar match nas mesmas cores, para otimizar sua pontuação. Quando você não tiver mais dado nenhum para rodar, você vai colocar novos profissionais lá em cima, vai preencher aqui, vai colocar novos animais aqui, vai tirar tudo que está aqui e vai colocar os novos. Começa o segundo turno. No final do sexto turno, quando acabar, você vai fazer uma pontuação. Aí você pode pegar aqui, esse bloquinho, virar aqui, que ele te dá como é que funciona a pontuação para cada configuração. Então, por exemplo, aqui em cima, se eu tiver quatro ou mais cartas de pesquisa da mesma cor, quantos pontos eu ganho para cada coisa, quantos pontos eu vou ganhar para cada cubinho aqui, o lance é, eu só começo a pontuar a partir de quatro. Menos de quatro cubinhos não pontua nada. Então, tenta durante o jogo botar pelo menos quatro cubos aqui. Feito isso, vai marcando a pontuação, ela vai bombar. Tem um marcador aqui, que vai de 200 e vai até 300, se for o caso. Quem tiver mais pontos, vença a partida. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você publica, você ganha esse selo de publicação. Esse selo te dá um poderzinho aqui, que você pode aumentar em cinco o valor de um dado, você pode trocar ele por cinco dinheiros ou jogar novamente. Você pode pegar um dado da mesa, quando acabar, rolar esse dado e fazer mais uma jogada. Esse mais cinco é muito importante para potencializar as suas pesquisas aqui. E aqui também tem outra coisa que eu não mostrei. Quanto mais tarde você pesquisa, você ganha menos prestígio. Mas como muita gente já pesquisou, você acaba ganhando um auxílio de pontos. Então, por exemplo, se esse dado entrar aqui, você já começa com três mais três, com seis pontos. Você não ganha prestígio nenhum, mas já parte de seis pontos para poder chegar e publicar. Publicar não, né? Pesquisar. Qual é a dica para quem vai jogar enciclopédia pela primeira vez? O 7 Collection é muito importante no jogo. Então, tenta focar em animais da mesma região ou que tenha a mesma espécie ali para que você possa otimizar a sua pontuação no final do jogo. Então, foca nisso ali. No início, não tem para onde fugir. Pegue animais ali das coisas iguais. Pegue também trabalhadores, né? O pessoal que vai te ajudar na pesquisa. Que potencialize as suas ações de estudo e de publicação. Publicar é muito caro. É difícil chegar naqueles pontos ali. Entendeu? Então, se você não tiver uma pessoa para trabalhar com você que te ajude na hora da publicação, vai ficar complicado. Então, a minha dica é essa. Foca no 7 Collection. Vê ali direitinho. O que tem de igual entre animais do mesmo continente para te facilitar ali no início. Você distribuir os pontos, conseguir publicar e conseguir ganhar os selos imperiais. Que dá uma ajuda absurda para o endgame ali. Para você poder otimizar o valor do dado. Poder jogar de novo e por aí vai. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.3. Eu gostei bastante do Enciclopédia. Ele não é um jogo médio de peso e nem é um jogo leve. Ele faz parte daqueles jogos que ficam naquela zona cinzenta entre o leve e o médio. Regras simples. O fluxo é simples. Mas tem que fazer umas continhas. Tem que prestar atenção no que está acontecendo. Senão você vai quebrar a cara. Beleza? Então, ele tem disso. Você vai entender rapidamente. Ah, logo, cuidado e tal. Mas você vai ter sempre que ponderar. É mais jogo eu pegar o dado do amiguinho e dar ponto para ele. E não gastar o meu dado porque o meu dado tem número menor. Ou vale a pena eu pegar o meu número menor, meu dado menor. Potencializar ele para não dar nada para o amiguinho. Vai ter que fazer essa conta. Vai ter que prestar atenção na hora dos bichos lá que vão selecionar. Beleza? Você fazer o máximo de set collection entre eles. Para você poder espalhar os seus cubinhos nas publicações. E poder pontuar no final. Lembrando que você só pontua a partir do quarto cubo. Então, não adianta você fazer pesquisa e fazer publicação que não vai jogar pelo menos quatro ali. No início, talvez você jogue dois em um, dois em outro para ganhar os selos e acelerar o seu processo. Mas no total mesmo, na boa mesmo, você tem que fazer publicações com mais de quatro cubos para já poder pontuar em cada localzinho que você for ocupar. E lembrando, quanto mais cubos de pesquisa, mais pontos de vitória no final. Quanto mais animais de uma mesma região que você estudar, mais pontos no final. Você pode até fazer uma diversificada ali, mas você conseguir fazer pelo menos quatro de cada é complicado. O jogo é curto, são seis turnos. Às vezes você acha que seis turnos é muita coisa. Mas vai passar rápido porque você tem quatro ações por turno. Os caras podem pegar os seus dados também. Então, não adianta nada você ser surtudo, tirar seis em todos os dados, porque os outros jogadores vão poder pegar o seu dado no seu lugar e vão ter que jogar com o dado que eles tiraram lá. Beleza? Então, esse jogo tem bem desafiador por causa disso. Se eu não me engano, no Board Game Geek, ele está sendo tratado como leve, meio leve ali. É mais ou menos nesse esquema. Você não é um jogo tranquilão para quem está entrando no hobby. Até vai entender, vai conseguir fazer. Mas na hora de fazer essa conta da publicação, vai ficar bolado. Ainda mais na hora que você tem que escolher qual é o animal padrão para você fazer as comparações dos estudos e publicar no tabuleiro. Isso é uma parada que, para quem não está acostumado a jogar, vai ficar um pouco perdido. Até eu mesmo me perdi na primeira vez que eu fui publicar. Depois eu acertei direitinho e o jogo fluiu. Beleza? E quem já gosta de um jogo mais pesadinho vai se amarrar nisso aí. Então, é um jogo suave, é um jogo leve, para quem já está acostumado, quem está no ritmo, vai entrar ali na tua mesa, vai funcionar. Eu gostei bastante porque eu entrei no mundinho. Eu me senti pesquisando, eu me senti preocupado em escolher qual tipo de coisa que eu vou de contratar as pessoas para trabalharem para mim, para trabalharem comigo ali na hora de fazer pontuação extra, na hora de facilitar a vida, na hora de procurar animais, na hora de publicar os meus estudos também. Eu entrei forte no mundinho. Achei bacana, gostei muito por causa desse esquema. Quem é fã de alocação de dados? Eu sou muito fã de Alien Frontiers, de Kingsburg. A enciclopédia também é bacana por causa disso. Ele abre um leque, ele é um pouquinho mais fácil de alocar, porque você tem as cartinhas, tem as insígnias que te permitem mudar a cor do dado, somar o valor do dado e tal. Essa interação em pegar dados dos oponentes é bacana também, porque se você estiver meio azarado, você pode pegar o dado do outro e poder fazer. Porque muitas das ações você precisa ter dado, um dado com certo valor, nem sempre é alto, mas com certo valor, mas da cor que você tem que ir, para você poder pegar o bicho que você quer, contratar o que você quiser com a cor exata. Então eu gostei muito do jogo, achei ele bem desafiador, bem gostoso de jogar. Passa o tempo assim, você nem sentiu. É muito prazeroso, é bem gostoso. Não é um jogo complexo, mas também não é um jogo leve. É só bom de se jogar. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Lembrando, vota na gente no prêmio Ludopedia. A descrição está aqui no link. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.